Olha, foi durante a noite desta terça-feira que um homem acabou atropelado na Vila Oliveira, em Rolândia. O acidente aconteceu na Rua Ouro e, segundo informações de bombeiros e da Polícia Militar, ele foi atropelado por um motociclista que acabou fugindo do local do acidente. O Sargento Claudemir, do Corpo de Bombeiros, está conosco e tem informações. Sargento, vocês estiveram no local e, chegando lá, o que vocês puderam avaliar? Sim, encontramos a vítima já caída no local, referindo-se às dores devido ao impacto do corpo com a moto. E fizemos a avaliação na vítima e encaminhamos para o Hospital São Rafael. O local ali tinha um carrinho de papel, pertencia a ele também ou não, Sargento? Não, esse carrinho de papel não pertencia a ele. Ele estava deambulando pelo local e provavelmente foi atropelado por esse motociclista que, depois do atropelamento, levantou a moto e fugiu do local. Caiu ainda o motociclista e simplesmente foi embora. Uma covardia, né, Sargento? Sim, a gente tem visto várias pessoas fazerem isso. Atropela e foge e deixa a vítima lá sofrendo, às vezes até sem chamar o socorro. O estado de saúde do Marcos ali naquele momento, qual que era, Sargento? Ele teve várias escoriações pelo corpo, mas não corria risco de morte. Se tivesse sido atropelado, talvez por um carro, até mesmo por uma moto e morrido, nesse momento o autor, a pessoa que participou do acidente, teria fugido da mesma forma e seria muito pior, né? Exatamente, porque o atropelador fugiu do local e deixou ele lá sozinho. Aí foi os amigos que estavam passando por ali que viu ele cair e chamou o corpo de bombeiros. A recomendação é que todos parem e chamem a polícia, o corpo de bombeiros e prestem o devido atendimento ali à vítima no local, né, Sargento? Sim, essa é a orientação, né, que a pessoa tem que prestar atendimento à vítima, chamar o socorro e não abandonar o local do acidente. A vítima, o Marcos, foi encaminhado para o hospital e, felizmente, sem risco de morte. Felizmente, sem risco de morte. Informações sobre a moto, características, alguma coisa nesse sentido? Não, não foi possível coletar nenhum dado do veículo porque é um local escuro ainda, né, o local estava bem escuro, então não deu para coletar nenhum dado do veículo.